Oi gente, passando aqui para dizer que depois que eu consegui as apostilhas da Maria, as apostilhas padronizadas com massas, recheios, você faz um bolo com segurança, você não tem mais medo de receber uma encomenda. Então assim, é um material bom, um material seguro, garantido, que ela tira dúvidas, ela tá sempre ali nos grupos tirando nossas dúvidas, até no PV a gente tem essa liberdade de estar conversando com ela, eu agradeço a Deus pela vida de Maria, né, por ter encontrado ela e é um material maravilhoso, gente, quem não adquiriu ainda, corre lá, adquira seu material, você não está comprando material, você está ganhando uma sabedoria, um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Muito obrigada a Deus e muito obrigada a Maria por ter essa bondade, paciência de passar o seu conhecimento para nós.